E o fogo cai E o fogo cai E nós que cremos Louvamos ao Senhor Louvamos ao Senhor Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Derrotado jamais, derrotado jamais, derrotado jamais, jamais, jamais Derrotado jamais, o meu Jesus está vivo, derrotado jamais Eu já venci, eu já venci, eu já venci, porque Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci, e a vitória Ele já me deu Eu e o diabo, de raiva já saiu correndo Eu estou com Jesus, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 a minha fé você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, 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 não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Pisa no chão Com coragem o poder, pisa no chão Pisa no chão, com coragem o poder Pisa no chão, com coragem o poder Pisa no chão, com coragem o poder Pelo poder de Deus, Satanás tem que correr Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é um remédio, confia no Senhor Não te desanimes, tome a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é um remédio, confia no Senhor Não te desanimes, tome a sua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Eu tenho um gozo em minha alma, gozo em minha alma Gozo em minha alma, em meu ser É como um rio de água viva Rio de água viva Rio de água viva borbulhando em meu ser Vamos cantar, louvando ao Senhor Vamos cantar, louvando ao Senhor Dá glória a Deus, dá glória a Deus Vamos cantar, louvando ao Senhor Vamos cantar, louvando ao Senhor Vamos cantar, louvando ao Senhor Dá glória a Deus, dá glória a Deus Vamos cantar, louvando ao Senhor Música